No meu ponto de vista não foi impedimento de ser que eu tava fazendo mal da arbitragem Então os caras interpretam como querem Mas pra que não seja mal interpretado, não tô fazendo mal da arbitragem Não tô falando muito mal Um lance que o Fabrício escorrega e toca o meu pé de apoio É falta lá não marcar a bola A bola aqui não arrasca ele pra mim Não foi falta dentro do campo Eu vejo, eu acho que o Gênesis ficou com falta Mas se ele viu que foi falta, tudo bem São lances que é meio gol Se marcar uma falta daquela ali pra mim também é meio gol Eu entendo que ele foi gol Entendeu? Eu não tô falando mal, claro que ele vem Mas são lances que defendem a partida, infelizmente Aí estão as palavras do Hulk Aqui é o último